Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias, programa que leva para você muitas informações relacionadas à saúde. Hoje estamos recebendo a Renata Nardini, ela que é psicóloga, graduada em psicologia pela Universidade de Piracicaba, Unimep, pós-graduada em psicanálise da criança e adolescente, promovida pela Sociedade Psicanalista de Campinas e técnica em gestão empresarial pelo Colégio Anglo. Renata, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Renata, hoje vamos falar sobre um tema, assim, um pouco, não digo polêmico, mas que de grande importância para estar mostrando para os pais os cuidados que temos que ter com as crianças, né? E antes de a gente estar começando, eu gostaria que as pessoas que estivessem nos ouvindo, que clique no sininho, compartilhe, faça com que cheguem mais pessoas possível essa entrevista com a Renata, que é de grande importância em relação ao tema que vamos abordar, né? Criança e adolescente hoje, acontecendo muitas coisas aí que podem ser evitadas, né? E vamos tentar mostrar para vocês o quanto o importante é os cuidados com a criança, né? Renata, por que os pais têm tanta dificuldade em colocar limites? Bom, primeiro, educar nunca foi uma tarefa fácil. É uma tarefa árdua, né? Que exige doação, exige renúncia, disponibilidade física e disponibilidade emocional. Além de muita responsabilidade, todas as preocupações que se tem e a questão financeira, os gastos financeiros também, né? E além de tudo isso, educar exige com que eu tenha autoridade para que eu possa estar colocando limites, né? O que também não é uma tarefa fácil. Esses limites que você fala, quais são os limites que você tem que colocar para as crianças? Bom, os limites têm que começar desde cedo. A criança, ela tem que entender desde muito cedo que ela tem um lugar nessa família, né? Que ela, que essa mãe está disponível para ela, mas essa mãe também vai ter momentos que essa mãe tem que fazer coisas que são voltadas para ela. A mãe não tem só, a mãe não é só dela, né? A mãe também tem outros afazeres, outras tarefas a realizar, né? Então, a criança, ela precisa entender que ela não vai poder fazer tudo o que ela quer na hora que ela quer. Que não é ela só deitar e rolar no chão, fazer birra, que ela vai conseguir o que ela quer. Que há momentos que ela vai ter que brincar, há momentos que é hora de comer, tem hora para dormir, tem horas que eu vou num lugar diferente, um lugar novo e eu vou ter que aprender algo lá também, como que eu vou me comportar lá, né? Então, ela tem que entender que ela não é o rei e a rainha da casa. E quando os pais não colocam limite na criança? Quando eles não colocam limite, acontece a questão que eles caem na permissividade, né? E a situação toma uma proporção que os pais se veem obrigados a deixar de cumprir, muitas vezes, compromissos que são importantes para atender à vontade das crianças. Eles passam a ceder, para evitar birras, brigas, eles começam a ceder e eles transformam essas crianças em príncipe e em princesas. A criança, ela se torna o rei e a rainha da casa. Todo mundo cede para atender aos desejos dela, porque ninguém suporta a birra. E quando chega nesse ponto, o que acontece? Essas crianças, elas vão querer levar esse reinado delas para a sociedade. Sim. E chegando lá, isso não funciona. Ninguém vai atender a todos os seus desejos na sociedade. E essas crianças sem limites, elas se tornam crianças birrentas, destrutivas, crianças que chutam, gritam, elas batem, elas mordem, sempre que elas recebem ou não, sempre que elas são frustradas. Elas não conseguem lidar com a frustração. Hoje eu vejo muito, Renata, às vezes, em supermercados, criança batendo o pé que quer determinar a situação, quer um doce, quer... E às vezes, é isso que você está falando, o pai e mãe acabam dando para não passar a vergonha perante um público. Mas isso aconteceu porque, dentro de casa, ela não teve, vamos dizer assim, uma educação correta e de frustrar ela que não é tudo que ela quer que pode ter. É isso que a gente vê. E aí, assim, continuando, como lidar com uma criança quando ela faz esse tipo de birra? Bom, primeiro que eu não posso deixar de ir aos lugares por causa da criança fazer birra. Porque, senão, eu não educo o meu filho. Eu não posso privar meu filho de viver as experiências, que elas são importantes para o desenvolvimento. Então, assim, antes de eu ir ao mercado, eu já tenho que conversar com o meu filho e dizer para ele, a criança precisa saber antecipadamente o que vai acontecer. Porque se ela não sabe para onde ela vai, o que ela vai fazer, isso gera muita ansiedade. E os impulsos ficam a flor da pele também, né? Ela vai chegar lá, ela vê um monte de coisa nova e diferente. É lógico que ela vai querer ver que ela vai sair correndo, ela quer tudo. Tudo novo. Sempre tem a primeira vez de ir ao mercado. Então, é conversar com a criança, explicar, olha, hoje nós vamos em um lugar diferente. É o lugar, dependendo da idade da criança, que a mamãe compra os alimentos, as frutas, né? Comprar comida aqui de casa. Só que lá a gente não pode ficar pegando tudo que a gente vê, né? Mamãe precisa que você fique ao lado dela, perto do carrinho, porque no mercado tem muita gente diferente, estranha. Você pode se perder. Se você tiver vontade de ver alguma coisa, peça para a mamãe. A mamãe vai mostrar para você. Não vou dizer para você que a criança não vai ir no mercado fazer birra. Você vai ter que várias vezes lembrá-la disso. E como fazer combinados. Hoje nós vamos, dependendo da idade da criança, né? E hoje nós não vamos comprar nada, nenhum doce. Somente o que a mamãe precisa. Hoje nós vamos comprar pão, somente as coisas da casa. Não vai ter doce hoje, combinado? Hoje não é dia de doce. Então, você tem que combinar antecipadamente com a criança como será. E se a criança for e fizer a birra? Tem muitos pais que falam assim. Ah, mas se você fizer a birra, eu vou embora. Nós vamos embora. Você tem que ir embora. Você não pode se ameaçar. Não. Se você combinou, porque para a criança isso é um combinado. Se você falou que se ela fizer a birra, você vai embora. Você tem que largar tudo e ir embora. Porque daí ela vai entender que realmente a mãe está falando sério. O pai está falando sério. É realmente, se eu fizer a birra, eu não vou poder ir para o mercado. Por que que acontece? Muitos pais falam, ah, se você fizer a birra, eu vou embora. Nós vamos embora na hora e não vão. Então, a criança entende que ela pode fazer a birra com aquilo que a mãe e o pai falam. Não vai acontecer. Ela pode fazer. Então, assim, fez birra, você pode, se você quiser, catar a criança no colo, segurar ela, conter a criança. Até que passe esse momento e dizer para ela, não, nós não vamos levar essa comida hoje. Só que você tem que ser capaz de suportar isso. Que é a dificuldade dos pais hoje também, de suportar a birra. Eu preciso suportar a birra para que o meu filho aprenda e entenda. Que mesmo ele rolando no chão, ele fazendo o maior escândalo, ele não vai conseguir o que ele quer. Porque se eu der o salgadinho porque eu estou com vergonha da cena ou do que os outros vão pensar, eu estou ensinando para o meu filho que quando ele quiser algo, ele deve gritar, se jogar no chão e fazer birra. Mais uma vez eu venho a falar o seguinte. Hoje, os pais não estão preparados para ser pais. Na verdade, é isso. Você vê que pais colocam um filho no mundo, às vezes teve até algum descuido em relação, que não tem condição de ser pai. E cria o filho de uma forma que, do jeito que está hoje, ele vai crescer uma criança totalmente destruturada para a vida. Por que eu vejo assim? Criança faz o que quer dentro de casa, o pai não repreende. Aquelas palmadinhas que hoje é proibido, se fizer, teve um que fala, mas às vezes é o necessário também, não é? Então, na verdade, a gente nunca está preparado para ser pai e mãe. Até quem diz que está preparado, lê muitos livros, não sou contra ler, acho que informação sempre é importante. Por que a gente nunca está preparado? Porque o filho, ele nunca vai ver exatamente como eu idealizei ele. Cada criança, mesmo que eu já tenha sido mãe uma vez, eu tenho uma outra criança, nenhuma criança é igual à outra. Cada uma vai ter uma personalidade diferente. Então, eu penso que a gente nunca está preparado. A gente, quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe, a gente aprende a ser pai e mãe, junto com essa criança. Mas isso, quando a gente permite ser pai e mãe, quando a gente está disposto a estar ali, a olhar para essa criança e tentar entender ela. Fala assim, tentar entender por que ela faz birra, por que ela chora, por que ela não quer comer. Olhar o que aconteceu antes que levou essa criança a ter essa atitude. O que acontece hoje? É que nós temos muita informação. E os pais de hoje não aproveitam a informação. Na verdade, a gente tem tanta informação que isso gera insegurança. Você ouve tantos palpites... Excesso, né? É um excesso. A gente é bombardeado a todo momento. E são tantos os palpites que alguns pais, não são todos, eles se sentem perdidos. Eles não sabem o que fazer. O que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Coloco ou não coloco. Por isso que a gente vai estar falando, acho que um pouquinho ainda, sobre se conectar ao filho. A importância dessa conexão. Para a gente saber o que é o certo e o errado. Renata, tem relação também a essas crianças pequenas hoje que não tem limite para estar usando celular, tablet. Vamos dizer, a mídia é muito boa. Mas quando é criança, não está tendo esse limite. Está usando de uma forma abusiva. Isso também acarreta problema para as crianças. Isso é muito preocupante. Porque as crianças na nossa sociedade hoje, elas são muito sozinhas. Os pais têm que trabalhar, não tem jeito. A maioria trabalha, tanto o marido, a esposa. E as crianças passam a maior parte do tempo ou na creche, ou nas escolas, ou com uma babá. E quando elas estão com os pais, que seria o momento de estarem juntos, os amigos que ela encontra ao celular. Esse é o companheiro dessa criança. Porque os pais estão cansados. Os pais, eles se sentem assim, como eu falei para você na questão dos limites, culpados por não estarem tão presentes. E muitas vezes eles acabam... É mais fácil. A criança vai fazer birra, porque ela vai querer chamar atenção. Ela quer os pais ali presentes. Quer que os pais brinquem com ela. Então, ela vai fazer birra. O que eu faço? Eu vou lá e dou o celular. Mais cômodo. É mais cômodo para alguns pais. Hoje é mais cômodo fazer isso do que eu estar lá, cansada, sentar no chão e brincar com a criança. Então, eu dou o celular. E a criança, ela fica... Ela é capturada por essa tela mágica. Ela fica ali, maravilhada. Acabou o problema, acabou a birra. É um silêncio. Eu vejo muito isso nos restaurantes. A criança mal entrou no restaurante, o pai já está pegando o celular, ou a mãe. Ou a própria criança já vem com o celular na mão. Bem pequenininha, já vem com o celular ali. E essa criança se comporta. Os pais podem comer tranquilo. Essa criança se comporta, não dá trabalho. Se a criança é muito pequena, a mãe dá a comidinha na boca. Ali não faz sujeira nenhuma. A criança não gospe. E é uma beleza. Só que isso é... Por que é preocupante? Porque essa criança não está tendo contato com a experiência de vida ali. Com a questão da alimentação. Eu estou comendo. O que eu estou comendo? Que cara a mamãe está fazendo para mim? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ou não? Essa relação mãe e filho, ou pai e filho, que seja... Fica truncada. A relação que se estabelece é o meu objeto. É eu e o celular. Que não faz careta para mim. Que não olha para mim, que não fala. Que só mostra coisinhas bonitinhas para mim. Então, acaba que ficando assim uma relação truncada entre esses pais e filhos. E daí o que acontece? Chegam no consultório crianças de 3, 4, até 6 anos. Já cheguei a receber. Não sabem brincar. Se você pergunta para elas se elas conhecem alguma brincadeira de brincar em grupos. Elas não se conhecem. Se a gente fala, vamos brincar de faz de conta. Elas têm muita dificuldade em criar. Em inventar uma brincadeira. Em se relacionar com o outro. Porque isso vai exigir muito mais do que um dedinho na tela. Vai exigir que eu entre em contato com o outro. Com a experiência do outro também. Com que eu gere pensamento. Com que eu pense. Com que eu construa algo. Com que eu elabore algo. Então, vai exigir muito mais de mim. Do que um simples toque na tela. E as crianças acabam que elas veem, muitas vezes, Elas pegam os brinquedos e ficam passando a mão. Acho que elas ficam na esperança de que passe a mão. Aconteça alguma coisa. E é preocupante também as crianças, assim, vamos dizer, acima de 6 anos. Hoje tem celular. Crianças tem celular de última geração. Uma internet livre. E o celular não é travado em nada. Os pais não travam. E os pais não acompanham o que ele vê na rede social. Então, é uma rede social muito aberta para essas crianças. Eles veem coisa que não é para a idade deles ainda hoje. Eles não estão prontos. Não estão prontos para a situação. Para receber aquilo. Para compreender. Como é o caso das crianças de 0 a 3 anos. E eu fico me perguntando, muitas vezes, como é que fica. Porque, assim, o virtual, ele traz para a gente um ganho. Que é eu poder fazer a dissociação do corpo. Eu me desconectar do meu corpo. E eu fico pensando como isso fica para as crianças de 0 a 3 anos. Que elas estão num momento onde elas estão constituindo o eu. Por isso que demora tanto tempo para essas crianças novas falarem eu. Porque elas ainda não têm essa conexão com o corpo. Elas ainda não têm conhecimento desse corpo. Então, elas estão nesse momento dessa constituição do eu. Elas ainda não se apropriaram do próprio corpo. Então, eu fico me perguntando, como fica? Alguém que nem se apropriou, não tem noção de que tem um corpo. Ter esse ganho de algo que faz com que você se desconecte do seu corpo. O que eu estou criando? O que vai dar isso lá na frente? É muito preocupante. Assim como as crianças maiores. Os pré-adolescentes. Algumas coisas, eles não estão prontos para receber. Não é à toa que na televisão existe lá a tarjinha. Colocando as idades. Porque muitas coisas não estamos prontos ainda. Vamos desenvolver. E para que eu desenvolvo, eu preciso de limites. Porque os limites, eles vão nos dar. O limite, ele vai ajudar a formar a nossa... Ele que forma a nossa personalidade na realidade. Na verdade, é assim, a gente está, de uma forma ou outra, não é criticando rede social celular. Mas, assim, é impor limites para a criança. E eu não sou contra hoje, né? A modernidade. Eu acredito que você, Renata, psicólogo, também não é. Não, eu não sou contra. Não sou contra o uso dos celulares e tablets. Pelo contrário, eu reconheço que eles trazem muitas coisas boas, né? A questão da tecnologia trouxe, assim, nossa, muito avanço. Para nós, em muitas áreas. Nos ajuda muito. Mas, eu sou... O que eu penso? Eu sou contra o mau uso da tecnologia. Principalmente do celular e do tablet. É o mau uso que fazem dele. Eu preciso me perguntar que lugar ele está na minha vida. Que lugar ele está na vida do meu filho, dessas crianças. Eu preciso colocar limites. Porque se ele está no lugar de uma hora de brincar. Do momento que eu deveria estar com o meu filho. Ele está no lugar errado. Eu preciso colocar limites. Não vou falar para você jogar fora. Não deixe de usar. Porque isso é impossível. Eu não sou contra. A gente precisa dessas tecnologias. Mas, eu preciso colocar limites. Onde usar? Quando usar? Por quanto tempo? Quem deve usar? Precisa ter esses limites. Porque, como eu te disse, o limite ele vai. Ele estrutura e ele forma personalidade. Quando eu coloco, dou limites a uma criança. Eu estou ensinando ela a lidar com a impulsividade dela. E isso vai implicar também nas frustrações. Tem que ter frustrações. Se eu dou limites, eu também coloco as frustrações. E elas são extremamente importantes. Uma coisa segue a outra. Uma coisa segue a outra. Se eu tenho pais permissivos, que dão tudo para os filhos. Tento atender a todos os desejos dos filhos. Esses pais, eles estão privando o seu filho de algo muito importante. Que é as experiências, que são as frustrações. A frustração, ela é que vai fazer com que o pensamento se desenvolva. Fazer com que eu aprenda a lidar com a realidade. Renata, em relação a isso, o mau uso celular, tablet, ou de uma forma mídia. Quais são as consequências que as crianças sofrem quando chegam a 12, 14 anos? Se ela não teve os limites que ela tinha que ter quando criança. Qual é a sequela que fica para uma criança lá na frente, de 12, 13, 14 anos? Bom, o que a gente tem visto muito hoje nos consultórios, principalmente as crianças que não tiveram muitas frustrações, que são poupadas das situações do dia a dia. A gente está vendo essas crianças irem para as patologias. Excesso de ansiedade, depressão, né? Porque quando eu faço tudo pelo meu filho, eu estou de uma forma, assim, não é declarada. Mas eu estou ensinando para ele, eu estou mandando uma mensagem para ele de que ele não é capaz, de que ele não consegue, de que ele não vai dar conta. Porque eu estou fazendo tudo por ele. Então, eu sempre vou lá e eu faço. Eu não deixo ele tentar, ele fazer, ele chorar, ele ficar triste. Eu vou lá, estou sempre atendendo as necessidades dessa criança. Ela pede, ela chora, eu dou. Percebe como eu vou privando ela de aprender, de se relacionar ali com a situação. Então, hoje, está tendo muito adolescente com depressão, com crise de ansiedade. Vejo muito a criança tomando Ritalina, né? Sim, sim, né? Se eu não ensino as crianças a lidarem com seus desejos, com sua impulsividade, é como elas se tornam crianças, assim, elas se sentem, na verdade. Criança que não tem limite, ela se sente muito desprotegida. Ela se sente abandonada, insegura. É como um balão solto. Imagina que os limites e os pais são a cordinha que está segurando esse balão. Imagina assim a cordinha. O vento bate, ela vai para tudo quanto é lado. Ela pode bater em algum lugar e se machucar. Ou machucar alguém. Então, é preocupante. E assim, eu já vi casas, né? Que às vezes a gente está sempre para cima e para baixo, entre alguma casa e outra. Você vê criança aí, 8, 10 anos, jogando no celular e grita com a mãe pedindo água. Ele não levanta para tomar água. Mas tem, existem famílias que se comunicam dentro de casa pelo celular. Venha almoçar. Você percebe? Perdeu o ser humano, para ele se constituir como ser humano, ele precisa de relacionamento. Relacionamento com uma pessoa de carne e osso. As histórias dos avós, as experiências dos mais velhos são importantes. Se eu não tenho isso, eu vou perdendo as minhas referências. A minha referência se torna algo que assim, não morre. Porque a minha referência se torna a internet. Sei lá, eu estou no Google. O Google se atualiza toda hora. É alguém que não morre, que muda a toda hora. Então, é uma perca de referência. Fica muito no superficial. As relações ficam no superficial. Então, eu estou vivendo um momento, nós já não temos mais o tempo. Eu não posso escrever. A pessoa manda uma mensagem para mim lá no celular, no WhatsApp. Eu não posso escrever, eu vou pensar. Isso é um crime, se eu fizer uma coisa dessa. Como assim você vai pensar? Você tem que responder na hora? É assim agora. E o que que acontece? Quando eu faço, e com isso, eu não estou mais. Quando eu vou ter uma nova e quando eu me deparo com algo, eu não tenho tempo para eu sentir aquilo, eu perceber. Eu não tenho tempo para mim elaborar aquela situação, o que está acontecendo comigo. Buscar o que eu tenho já como experiência, para poder depois, poder elaborar uma resposta e entender o que está acontecendo. Isso fica suprimido. Então, eu tenho que receber e responder, receber e responder. É assim que a coisa se torna. Quer dizer, o pensar fica suprimido. Tudo tem que ser no automático. Nesse automático, as relações se tornam superficiais. Então, eu não aprendo a lidar com a situação. As crianças, a briga no parquinho, o não, não é hora de comer doce, agora é hora de almoçar. Esses não, que não são colocados, eles vão refletir lá na adolescência. São importantes, porque ali na briga do parquinho, essa criança vai ter que aprender a lidar com o outro. Isso vai exigir algo dela. Vai exigir construção. Construção. Pensar, o que eu faço, o que eu não faço. O que eu faço também gera impacto no outro. Porque quando eu coloco o limite, a criança faz algo errado. Eu chego e falo para ela, olha, o que você fez machucou o outro. Ele ficou muito triste. Eu estou dizendo para essa criança que as ações dela têm consequências. Não é só eliminar. E esses bullying também que tem hoje nas escolas, a criança não está preparada para isso. Ela sofre bullying de uma forma que antigamente era uma coisa, vamos dizer assim, corriqueira. Hoje afeta as crianças de uma forma que ela já está num mundo fechado e isso prejudica mais ela ainda. Exatamente. Porque nós temos seres humanos mais frágeis emocionalmente. Porque o limite gera maturidade emocional. Muitos pais vão falar assim, ah, mas eu tive uma vida muito dura e uma educação muito rígida. Eu não quero isso para o meu filho. Eles vão falar, eu quero que o meu filho tenha tudo o que eu não tive. Eles vão fazer isso. Mas assim, por quê? Muitos foram criados na questão do autoritarismo, não da autoridade. Realmente eles tiveram uma educação muito rígida. E o colocar limites não é eu punir, não é autoritarismo, é autoridade, que a gente confunde muito. Confunde. É a gente poder educar com afeto, com amor, com carinho. É eu buscar, eu preciso buscar. Não que eu seja, eu não nasci sabendo ser. Eu tenho filho, eu tenho que aprender. Mas eu preciso buscar, aprender a ser líder. Mostrar o caminho para o meu filho. Porque o líder, ele incentiva. Ele trabalha com o grupo. Ele não é alguém que está acima, que age com autoridade, que não respeita, que muito, quando eu acho com autoritarismo, eu não respeito o outro. Eu tento colocar medo no outro. Isso acontece muito. Quando eu acho com autoritarismo, a criança não aprende o que eu estou tentando ensinar para ela. Ela só responde ao que eu estou pedindo porque ela tem medo. Essa liderança que você fala é interessante. Quando os pais procuram ensinar o caminho correto para o filho, na hora o filho pode não entender, mas quando ele tiver 20, 25 anos, ele vai começar a lembrar, principalmente quando ele fica pai, que o que os pais ensinaram. Eu tenho mais de 50 anos e eu lembro como fosse ontem o que meu pai me ensinava quando eu era criança. Então, o pai é um espelho. O pai e mãe é o espelho do filho. Se o pai e mãe não der aquele carinho, não brincar, não dar toda a atenção, não ter essa liderança, lá na frente essa criança vai achar falta disso. Quer dizer, ela acha falta constantemente, mas lá na frente vai dizer, pô, meu pai não fez isso comigo. Sim. A criança guarda muito esse tipo de situação. Guarda. Todos nós guardamos. E sabe o que mais preocupa também agora, em relação a tudo isso que estamos falando? É um aumento muito grande de suicídio de criança. Tudo isso desencadeia de uma forma a criança chegar nesse ponto, porque ela quer chamar a atenção de uma forma, talvez ela não seja que ela queira tirar a vida dela, mas ela se autoflagela para mostrar uma dor do que ela está sentindo, mas é uma falta de ter tido uma atenção diferenciada e que ela não teve. Ela teve tudo isso fácil, celular, roupa, tudo, de bom ou melhor, mas ela não teve o importante, não teve o carinho. Então, isso quando ela chega a 14, 15 anos, hoje você vê muita criança de 15 anos aí se autoflagelando, tentando suicídio. O suicídio envolve muitas questões. Eu não vou dizer para você que a questão das frustrações e dos limites não interfiram. Sim, elas têm uma parcela ali, mas daí você tem que analisar cada caso. Cada caso é um caso. Vai depender muito de como foi a educação, de como é a vida dessa criança, tudo. Mas existe uma parcela, sim. Ajuda também. Ajuda porque quando eu não coloco limites, quando eu não frustro essa criança, eu tento poupá-la de tudo, essa criança não vai ter uma maturidade emocional. Quando ela crescer, ela vai ter muita dificuldade de receber um não do namorado, de terminar um relacionamento, perder um emprego. Um chefe que vai, muitas vezes, não dar a promoção que ele queria, ele não vai saber lidar com isso. Então, por isso que é importante. Porque o limite, tanto quanto a frustração, vai trazer essa maturidade emocional. É aprender a lidar com a frustração de uma forma saudável. Porque o que acontece? Até crianças muito pequenas, que o pessoal fala, nossa, mas é uma pestinha. Crianças que não têm limites nenhum, elas vão pedir por limites. As crianças são ótimas, eu falo, elas são maravilhosas, porque elas pedem. A gente não percebe, mas elas pedem. São crianças, como eu te disse, que elas são destrutivas, que elas batem, mordem. Muitas vezes, elas vão se pendurar na janela. Está lá todo mundo em volta da mesa, ela vai se pendurar na janela. E ela está se pendurando para ver se alguém olha para ela. Para ver se alguém fala, nossa, será que alguém percebe que eu estou aqui? Ela vai irritar, vai fazer da vida dos familiares, muitas vezes, um inferno. Por quê? Ela quer chamar atenção. Ela quer que alguém olhe para ela. Ela está dizendo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, porque eu não estou me aguentando. Eu não sei o que fazer com a minha impulsividade, com a minha agressividade. Somos nós que temos que ensinar as crianças a lidar com a impulsividade, com a agressividade que ela tem. Então, assim, elas não nascem sabendo. Então, essas crianças, elas vão pedir por limites. Então, muitas crianças pequenas se colocam em situação de risco. Porque você fala, ai, criança subiu, pulou para a janela, fez alguma coisa, a criança vai tentar. Ela vai pedir socorro, porque nem ela se aguenta. Então, quando um jovem, 14, 15, 17 anos, que vem acontecendo muito, ele se corta e tal. Então, não é que ela está tentando suicídio, é sim mostrar, pedindo uma atenção, pedindo, alguém me veio aqui, querendo uma atenção especial em relação a isso? Nessa idade, nesse caso, não exatamente. Porque envolvem outras questões. A questão do se cortar, do tirar a própria vida, é muito mais abrangente. Mas, como que eu vou te dizer? Ajuda. Se eu não coloco limites, e mais as outras questões que envolvem a questão do suicídio, que se eu for falar, a gente fica aqui. Fica de intuito. A gente entra num outro campo aí, mas ajuda. Ajuda a tornar esse ser humano mais frágil. A contribuir para que ele venha a adquirir outras patologias. Então, o limite é importante. Ele é necessário. Entendi. Renata, nós já estamos com o tempo praticamente esgotando, você vê, assuntos importantes, né? E a gente vai voltar a falar muito mais sobre isso em outros programas também. O que eu gostaria que você fizesse agora é conversar com os pais, assim, no pé da orelha deles, e explicasse para eles tudo isso que você está falando, de uma forma, os cuidados, a atenção que a gente tem que ter desde criança até adolescente, para eles terem uma vida, assim, melhor do que hoje a gente está vendo. E hoje eu vejo a juventude aí um pouco, vamos dizer assim, perdida em relação a um acompanhamento, talvez até de dentro da casa, pai e mãe, né? Fica à vontade, você pode conversar com os pais. Bom, a gente falou muito aqui sobre limites, sobre frustrações. Mas o que eu queria dizer, assim, para eu conseguir colocar esses limites, trabalhar com a questão das frustrações, a primeira coisa, a coisa mais importante é que eu possa me conectar ao meu filho. Então, assim, que esses pais, eles possam se desconectar um pouco, né? Da internet, do trabalho, de todos os problemas lá fora, e que eles possam ter um tempo com seus filhos, né? Que eles não desistam de educar os seus filhos, de preparar os filhos para a vida. Porque eu sei que a gente chega muito cansado do trabalho, a rotina é estressante, né? Mas nós precisamos tentar, né? Precisamos nos desconectar do mundo lá fora e ter. Não precisa ser o dia inteiro. O seu filho não precisa de você o dia inteiro. Se você puder dar uma hora do seu dia para o seu filho, já é o suficiente. Porque o que importa é a qualidade dessa hora. É estar não só de corpo presente, mas psiquicamente presente ali com essa criança. Brincar com essa criança, né? Poder falar um pouco sobre a sua experiência de vida, né? Olhar porque essa criança está mostrando, que às vezes essa criança está dançando, está fazendo barulho, ela está tentando lhe mostrar alguma coisa, né? Então, para esses pais não desistirem de colocar os limites. Eles são importantes, sim. Lembrar que é eles que vão preparar as crianças para a vida. É preciso, é necessário. E eu posso colocar limites com amor. Com afeto. É um aprendizado conjunto. Os pais vão aprendendo a ser pais com o filho. Quando se tem essa conexão, que tem que começar desde cedo. Então, é assim, mãe, você vai dar comida, vai jogar papinha para o alto, vai tacar na cara, vai chorar, vai fazer birra. Eu sei que você vai ficar, né? Mas vamos olhar para essa criança, em vez de colocar o celular ali para que ela coma, vamos viver essa experiência junto com ela. Vamos ver o porquê que essa criança não come. Vamos conversando, olha para ela, o que aconteceu no dia anterior. Vamos conversando, porque conversando com a criança, aos poucos ela também vai vendo que essa mãe está olhando para ela. Que essa mãe está ali preocupada realmente com ela. Então, é viver as experiências. Isso que é o mais importante. E eu gosto muito de uma pediatra, a doutora Filó, ela escreve vários artigos para a internet, né? Que ela faz uma comparação muito boa. Ela sempre diz que as crianças são como o rio. Se o rio não tivesse margens, eles não seriam rio. Então, isso é os limites. As crianças precisam dos limites. Porque os limites nos tornam mais humanos. Legal. Está aí o recado da doutora Renata, né? Para os pais aí que começar a prestar um pouco mais de atenção nos filhos, né? Como frustrar eles que vale a pena, né? A gente vai dormir às vezes chateado de falar não para o filho, mas lá na frente a gente sabe que valeu a pena, né? Renata, eu quero agradecer a sua presença, né? Eu acredito que essas informações que você passou vão ser de utilidade para muitas pessoas. E a gente faz esse trabalho de formiguinha, né? Faz isso, mostra ali. Tenta ajudar de uma forma. Porque muitas vezes a pessoa não tem um acesso no consultório de uma psicóloga, um acompanhamento profissional. Mas com esse tipo de trabalho, de programa que a gente faz, a gente mostra de uma forma, né? Como lidar com as crianças, né? De uma forma positiva. Meu muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Espero ter ajudado aí. Ajudou muito, sim. Pode ter certeza. Ficamos por aqui com mais um programa, Momento Saúde. E voltamos na próxima semana com mais um programa, né? E mostrando mais um assunto relacionado à saúde. E talvez a Renata também, né? A Renata, daqui uns 15 dias, a gente vai escolher um outro tema, né? Para a gente estar falando e orientando os pais aí, as mães, para dar uma educação bem adequada para os filhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.